Quem não tem o que fazer inventa, já dizia o ditado Esforçado pela criatividade, tal qual o Leonardo Das 20 invenções que fiz, só quis ser criativo Nem sempre a necessidade foi o meu real motivo Preciso como cirurgião, ao montar minhas frases Preciso de motivação pra passar essa fase Ligando pontos pra poder ganhar mais pontos Montando palavras, me deu prazer de um conto Juntando letras, botei mais um disco na pista Ser criador me tornou muito mais que artista Longe de ser van, mas na van fiz nascer mais um Pra mim o mais cabuloso, que os outros um verso comum Zum, 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 pra medir o que eu faço Minha letra, meu flow, meu beat, meu compasso Se faço o que faço é por conta da minha missão Que vai além do seu entendimento, é bem mais que competição Criação No campo de criação, sem recriação avanço Obro em cinco dias, no sexto e sétimo Grato pelos préstimos, descanso Tranto em vossos cucurutos, meus tantos tentáculos Urso pardo não inberna, tá na taberna Tabernáculo, vernáculo de Deus, meu jepeto Sou seu boneco preto de pau Carne não é esqueleto, nem tronco graveto Se não cumpro o que prometo, meu nariz dá o sinal Professor pardal, mas não quero inventar moda Telefone, rádio e roda, e nada mais Eles fabricam pólvora, por isso não paro Não paro de cócoras, minhas sementes de paz Nesta mente de paz Nesta mente de paz Nesta mente de paz Obrigado.